Agora a gente tá indo na Toys... Toys e o quê? Toys Arais É isso aí Bem numa sessão só pra restaurar Pra criança E o peso já tá... Mas é bem Lego, né? Poxa, mas não tem aquela máscara que eu te falei Lego está ótimo Hã? Lego está ótimo Essa aí não faz nada Tinha lá em Manaus pra vender Isso aqui é a máscara Oi? Tá aqui a máscara É essa mesmo É A gente tem que falar aqui, né? Falou Tá saindo Tá saindo Oi Mércia 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 Creme 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 Bacón Bacón Me dá, que é melhor. Não, não vou botar ele na pia. Me dá o papel. Agora tá o maple, o syrup. Bacon. Que não fica bom com bacon? Todo mundo saiu, só ficou eu, nossa pipoca, o João, a Mila. Toda manhã esse cara passa com o cachorro dele. Passa chuva, passa sol, passa neve. Lá vai ele. Agora a gente está indo brincar na neve. Olha as duas, congelando. Minha orelha tá doendo já. Olha você. O que mais dói é o nariz e as orelhas. Olha as duas. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha só. Pedro. Faz caminhão de novo. Congelou. Imagina o meu nariz que tá escorrendo aqui. Eu também. eu acho que é o... Eu acho que é o... tipo, proteção natural, né? Olha a Mila fazendo... anjo. É. 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 É bom que a gente vai longeão. É. Não é que é legal? Eu acho que eu vou levar é isso lá para as montanhas. Ao invés de alugar esqui, snowboard, eu vou descer a montanha toda nisso aí. Ele vai para casa. Ele vai para casa. Ele vai pra casa. Ele vai pra casa. Ele vai para casa. Ele vai pra casa. Música Ei, me esperem. Tá todo mundo lá na frente. Ninguém me esperou. A vida é assim, né? A gente volta pra filmar, mas tá todo mundo correndo. Tchau!